Olá, crianças! Bom dia! E hoje, nossa aula de segunda-feira, tem surpresa, galerinha! Adivinha qual é a surpresinha que a Tia Elisângela trouxe? Alguém tá vendo? Olha, esse cachorrinho todo feliz, todo animado. Olha que legal, galerinha! Além dessa surpresinha aí, que a gente tem os quatro coleguinhas, tem mais esse coleguinha. Então, é o nosso coleguinha número 5, né? A Tia vai introduzir o número 5. Agora a Tia vai aparecer, tá bom? Tchan, 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 tchan! Olá, galerinha! Bom dia! Beijos, beijos, muitos beijos e abraços bem apertados para vocês. Galerinha, aqui tá o nosso novo coleguinha aqui, ó. Vamos dar um bom dia para a galerinha que tá do lado de lá? Bom dia, pequeninos da Tia Elisângela! A tia tem surpresa para vocês, viu? Bem legal! Vamos todo mundo participar, tá bom? Vou colocar ele aqui, turminha. Do meu ladinho aqui. Galerinha, tem caixa surpresa hoje também. Olha que legal! O que será que tem aqui? Bom dia, Minnie! Bom dia, Mickey! Bom dia, Patonazo! Bom dia, Margarida! Bom dia, né? E para iniciar a nossa rodinha, nós vamos iniciar fazendo a nossa oração para o Santo Anjo do Senhor, tá bom? Mãozinhas postas, crianças! Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Amém! Que vai ser um dia cheio de coisas boas, né, caminha? Amém! E agora, nós vamos cantar uma musiquinha para animar a nossa rodinha, tá bom, galerinha? Deixa a gente afastar para cá. Bem bonitinho. Vamos? Tomatinho vermelhinho pela estrada ele rolou e passou um caminhãozinho e por cima dele esmagou. E o que que virou, galerinha? Ketchup virou, ketchup virou, ketchup virou. E agora nós vamos para essa caixa surpresa. O que será que tem dentro da nossa caixa surpresa, galerinha? Hum, tchan, 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 tchan. O que que a tia vai pegar aqui? Galerinha, olha que legal! O nosso número 5. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Uma mãozinha. Abre e fecha a mãozinha. Oi! Beleza? Número 5. Ele está todo simpático. E a gente tem 5 companhias aqui. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Olha que legal! Hoje a gente vai introduzir o nosso número 5, turminha. O que será que tem aqui? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5 bolinhas coloridas, né? A bolinha verde, laranja, vermelha, azul e amarela. Ela te trouxe 5 bolinhas representando o nosso número 5. Uma mãozinha, tá vendo? Olha lá. O que será que vai ter mais essa caixa surpresa? Tchan, 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 tchan. Tem uma fichinha do nosso coleguinha Heitor. Bom dia, Heitor. Galerinha, olha a letrinha inicial do nosso coleguinha Heitor. Heitor, faz aí em casa também, tá bom? Passar o dedinho nas letrinhas do seu nome, tá Heitor? Bem bonitinho, tá bom? Quando a gente voltar vai estar todo mundo... Crack! Deixa eu pôr a fichinha aqui do Heitor. O que será mais que tem aqui? Tchan, 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 tchan. A fichinha do nosso coleguinha Dante. Dante, passa em casa, tá bom? Passa o dedinho nas letrinhas do seu nome. Principalmente na inicial. Essa vermelhinha aqui, tá bom? Olha que legal. A gente acaba lembrando do rostinho do nosso coleguinha. Olha que legal, Dante. Quem será que tem mais aqui? Tchan, 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 tchan. A fichinha do outro coleguinha. Do Nilo, do Minho. Olha a letrinha do Nilo. Vamos passar o dedinho nas letrinhas do nome do Nilo? Vocês façam aí, tá bom? Nilo, você vai fazer do seu nome, tá bom? E os coleguinhas também vão estar aprendendo. Olha que legal, a fichinha do Nilo. Será que tem mais? Já foram três, crianças? Olha a fichinha do Benício. Vamos passar o dedinho na letrinha do seu nome, Benício? Olha a letrinha do Benício. Vamos passar o dedinho, todo mundo fazendo. E a gente tá aprendendo também. As nossas letrinhas e a letrinha do coleguinha. E acaba lembrando também do nosso coleguinha, da nossa escola, né? Olha que legal, Benício. Será que tem mais aqui, galerinha? O nome do Miguel. Olá! Vamos passar o dedinho? Miguel, você faz aí, tá bom? Vou passar o dedinho em cima da letrinha do seu nome, Miguel. Olha que legal, M de Miguel. Olha que legal. Foram quantas fichinhas, turminhas? Uma, duas, três, quatro, cinco fichinhas. Igual o nosso número, cinco. Olha que legal, galerinha. Agora, vamos ver o que mais tem aqui dentro da nossa caixa surpresa. Tchan, 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 tchan. A letrinha B de Benício, B de bola, B de bombom. Olha que legal. Tchan, 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 tchan. A letrinha M, M de Miguel, M de mamãe, M de maçã. O que será que tem mais aqui? A letrinha N, N de Nilo, N de navio. E ela é vermelhinha, crianças. Será que tem mais letrinhas? A letrinha H, crianças. H de Heitor, de helicóptero. Será que tem mais? Tchan, 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 tchan. A letrinha D, D de Dante, D de docinho. Olha que legal. Lulinha, essa foi a nossa rodinha. Uma rodinha bem especial, tá bom? Que a tia está introduzindo o nosso número 5, tá bom? Agora, nós vamos dar continuidade às nossas aulas, tá bom? Beijos. Tchau.